Olá pessoal, tudo bem? Mais um tutorial e hoje nessa demonstração eu quero estar compartilhando com você um arranjo frontal com fórmium, com antúlio, com as flores, um arranjo um pouco diferenciado também. Vamos lá? Vou estar utilizando duas folhas de fórmium, duas folhas assim e três hidrogrados. Vocês me acompanham e sabem que eu gosto primeiro, às vezes em alguns arranjos eu gosto primeiro a folhagem, principalmente quando é um arranjo de frente, principalmente quando é um arranjo frontal. Duas assim, três dobradas. Vou pôr um pouco de gardênia, um pouco de morta nas laterais. Ó pessoal, não tem problema de misturar as folhagens, você pode trabalhar com dois tipos de folhagem se você preferir, ou um tipo só de folhagem, não faz diferença. E aí 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 Uma folha de antúlio E aí 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 esse aqui vou estar utilizando o lírio lírio cor de laranja não é um arranjo muito grande não pessoal mas é um arranjo só mais as folhagens trabalhadas então pessoal vamos para o lírio espetar o lírio um arranjo com a flor separada lírio espetar algumas das funélias e aí e aí e aí e aí Vou ajudar a fechar aqui essa lateral aqui, não faço nada. Então, vamos lá. Não muito, um pouco a flor Mais Poucas rosas Somelha vermelha, a cor de rosa Não misturamos, os lírios Agora também Vou sentar usando os antúrios Furei a folha Finalizando, colocando esses antúrios Junto com a folha Passou a folha e pegou o floral Assim Agora Finalizar com o linho Por esse ar ser um arroz com flor separada Também não requer Vou fazer muito cheio Os árbitros já estão bem abertos Ajuda a fechar bastante também Aqui Aí Um arranjo frontal Com fórmio As fórmios dobradas Folha de antúlio Antúlio verde Olírio cor de laranja Rosa champanhe Um pouco de astromélia Morta e um pouco de gardene Um jarro pequeno Mas você pode fazer ele maior também Depende da necessidade E o tamanho do vaso que você vai estar utilizando Esse arranjo aqui não compete Você pôr ele num vaso muito grande pelo tamanho Mas é um arranjo diferenciado E dá pra você estar utilizando aí Conforme a sua criatividade Conforme onde você vai estar decorando Ou até mesmo Uma residência Um arranjo moderno Um arranjo diferente Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial Dessa demonstração desse arranjo Se gostaram Não se esqueça de deixar o seu like Compartilhar Nos ajudar na divulgação Do nosso trabalho Do meu trabalho Também não se esqueça de ativar O sininho das notificações E é isso aí pessoal Mais uma vez eu agradeço pelo carinho de todos Falou Um abraço E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau